Olha só gente, hoje estamos aqui novamente para jogar Minecraft, só que dessa vez meus amigos estamos aqui com a parte 2 aonde a gente joga como gladiadores no Minecraft, só que tem um porém gente, hoje a gente vai tentar transformar um gladiador evoluir ele para simplesmente um guerreiro espartano velho, caraca, eu não sei que vai ser isso mesmo que a gente vai conseguir mas eu vou tentar muito mesmo, então eu espero que vocês ajudem deixando o likezão e se inscrevendo aqui no canal para a gente bater a meta de 300 mil inscritos velho, que é muito e muito e muitas pessoas em um lugar só né, meu Deus do céu, caraca, muita gente mas olha só, vem fazer parte da nossa família então, se inscreve e também hoje a gente vai tentar batalhar com o máximo de bosses que a gente conseguiu nesse vídeo Olha só gente, já estou aqui então com um guerreiro que hoje a gente vai tentar transformar ele em um guerreiro espartano E aí Estãozinho, você está bom mesmo? Você está bom? Olha aí, já começou na dancinha, só na dancinha daquele jeito, mas Estãozinho Estãozinho, você sabe do que que é, Paulinho? O que que é, moço? Fala para mim É do Starvinho e Arthur, portador da Excalibur, meu parceiro Ah é? Então mostra a Excalibur então É... Ficou em casa, sabe? Ficou em casa, né? Mas eu tenho a Excalibur aqui na minha mão, olha só que top Aqui ó, está aqui ó, está vendo, está vendo? Top, né? É pra ajuda, é pra ajuda Não é pra ajuda, meu irmão, sabe o que? É réplica, é réplica Porque isso aqui foi muito caro, então eu consegui meio que conseguir Isso aqui eu também consegui no primeiro vídeo da gente, onde eu e o TG a gente se transformou meio que em gladiador Gente, então hoje estamos aqui, Estãozinho, para conseguir se transformar então em guerreiros espartanos A gente vai upar o nosso nível, porque a gente vai tentar meio que, mano, lutar com mais bosses Porque a última que a gente lutou foi um ciclope, eu não sei qual boss que a gente vai enfrentar dessa vez, velho Só que aí que está, Estãozinho, você está um level muito abaixo do que eu estou já, mano Então a gente vai, provavelmente vai... Não, sou iniciante, pô Você é muito iniciante, velho, muito iniciante Então vem cá, moço, ó, eu vou tentar comprar algumas coisinhas pra você Aqui é o cara que a gente consegue meio que comprar algumas coisas pra ele, né, gente? Ó, eu tenho 30 pila, velho Caraca, pior que 30 pila aqui não é nada, velho O que eu posso comprar, velho? Ó, mal, moço, vai se queimar aí, toma cuidado Ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um machado, tá ligado? Que eu já tenho, então eu vou entregar pra ele, gente E eu vou tentar comprar uma armadurinha melhor pra ele Porque senão ele não vai tancar os bichos, mano Provavelmente ele já não vai tancar, né, muito Tá, vamos fazer o seguinte, ó Eu vou comprar, então, um desse aqui Nossa, mas aí vai sobrar 5 só, parceiro Tá, não, eu vou comprar um desse, sobrou 20 Com 20, a gente pode comprar o quê, velho? Eu precisava comprar muita coisa 10 aqui, vai ser isso Ahn, isso E isso aqui, velho É, Estãozinho, eu não consegui comprar tudo do melhor pra você, moço Peço até perdão por isso Mas é porque você iniciou agora e as outras moedinhas estavam com o tigé Então toma aqui pra você e eu vou te emprestar aqui, ó Um martelo poderoso Toma aí, fião Nossa, gente, provavelmente você vai morrer nessa aqui, Estãozinho E eu não posso morrer Se eu morrer, ferrou, a gente vai recomeçar tudo de novo, mano Então vem comigo, Estãozinho Vem comigo que a gente vai iniciar essas batalhas épicamente épicas Toma cuidado Tenta correr o máximo que você conseguir, beleza? Vamos lá, ó Vamos continuar aqui, ó Pou, cliquei e... Gol, arena Vambora, Estãozinho Ó, se liga só Tem alguns caras, Estãozinho, que eles são muito fortes Ó, ó Pera, pera, pera Esse aqui, ó Esse aqui que tacou a bomba Tacou a bomba, corre dele O que tacou a bomba, você corre dele Nossa, estou espartando aqui Ok, ok Tem um espartando atrás de mim Venha Sir Estãozinho Tem um jacaré Socorro Eu estou vendo, moço Calma Eu estou tentando acertar o cara da bomba aqui, mas está difícil, moço Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Calma Eu sou o Sir Arthurzito Estãozito Nossa, quase morri para o cara da bomba Mas tudo bem, já foi de beijo Agora eu consigo arrebentar tudo Pode ficar tranquilo, Estãozinho Cara, tem um cara que está jogando faca Essa é uma gordura melhor que a minha Não, essa aí você tem que vender para a coisa, você não consegue colocar ela Tudo bem, tudo bem Tá? Mano, relaxa Já arrebentei todo mundo Já arrebentei todo mundo Pode deixar, Estãozinho Pera aí Pera aí, fião Nossa senhora Peguei aqui, ó Peguei uma espadinha aqui que pode ser boa Calma Mais gold, mais coisa Opa, Estãozinho Conseguimos, mano Você tampou, velho Nice, velho Nice, mano Você é ziquistãozinho Clica nesse shopping aí Pode clicar Clica com o botão direito aí Pode clicar? Isso, nice Ó, eu ganhei aqui, gente Uma espada de levitação Que ela é muito boa Então eu vou deixar ela comigo Porque ela vai ser vista Assim, ó Agora, o dinheirinho que você ganhou, moço Você pode vir aqui, ó E comprar Meio que as outras coisas Só que tem um porém Tá vendo essa armadura sua aí, ó Essa que você encontrou aí Essa quebrada Meio que pedaços de armadura A gente pode dar pra esse cara aqui, ó Você clica aqui, tá ligado? Na anvil E aí a gente consegue meio que Vender pra ele Algumas moedinhas, tá ligado? Aí a gente pega um pouquinho mais de moeda E isso ajuda, gente Não vou mentir pra você não Que ajuda, velho Ajuda bastante, ó Pega aí, Estãozinho Eu vou te dar as minhas moedinhas também Porque eu já tô num nível mais altinho Então eu vou tentar upar o Estãozinho primeiro E aí depois a gente vai conseguindo comprar A armadura mais forte Que eu só tenho um equipamento dela até agora Que é o capacete Então toma aqui, Estãozinho, ó 43 pra você, moço E mais o que você tem Caraca Faz a compra aí Faz a compra Sirva-se Você tá no shopping agora Você tá no shopping Qual que é a maiziga aqui que tem, entendeu? Mano, vai descendo aí, velho Tem uma barrinha que você desce assim pra baixo Que você consegue Meio que ir vendo isso, né? Enquanto, gente A gente vai se transformando O Estãozinho E um forte Espartano Igual eu, assim Forte, poderoso Simplesmente peço pra vocês Já deixarem um likezão Se você não deixou ainda E se inscreve aqui no canal Porque a gente tá Mano, a gente tá muito bem com o canal Tô gostando muito do Meio que, né Do botamar que a gente tá tomando Agradeço isso demais Graças a vocês E a gente tá conseguindo alcançar Essa marca incrível, né? E, mano A gente tinha chegado a 200 mil inscritos E hoje a gente já tá com quase 215 mil inscritos, velho Olha isso, velho Olha o nível, Estãozinho Top, velho Top demais, mano Top demais, gente Ó, vamos lá Conseguiu comprar uma armadura poderosa Pra você, hein, moço? Comprou? Estão? Alô? Estãozinho? Gente, o Estãozinho Voltou Acho que o capacete que ele comprou Provavelmente é tão poderoso Voltei, voltei, voltei Olha, foi falar no contadinho, né? Foi falar no contadinho Não, não, não Eu caí mesmo, literalmente Caiu, sim Tá, então vai lá Você conseguiu comprar? Comprei, moço Mas eu pensei assim, ó Eu comprei duas peças de roupas da Boladona, sabe? Igual a minha que eu tô Eu tava pensando Se a gente for pra mais um round Eu consigo mais graninha, né? É isso Não, não Mas coloca essa roupa aí Coloca Porque senão você não vai tancar Porque eu não sei o que pode vir O próximo já pode ser o boss Tá Você conseguiu comprar mais nada? Não, eu comprei só esses dois Hum, tudo bem Tudo bem Pelo menos o martelão você já tem, né? Que eu consegui comprar pra ele E vamos lá, ó Próximo round, gestãozinho Agora você já consegue tancar mais Lembra? Esse cara ali, ó Que tá com uma bomba na mão O único jeito de vencer ele É meio que dando flechada, tá? Mostra Olha o Spartano Protegendo aqui com o escuro, meu parceiro Eu tô enfrentando dois de uma vez Calma Calma aí Eu enfrentei 27 trilhões aqui Ai, vou morrer Cuidado, corre Mano, esse cara é muito forte, velho Esse cara que explode, gente Pelo amor de Deus Ele explodiu perto de mim, mano Nossa, o Spartano Ele fica defendendo Ai, bomba Pera, vou te ajudar, vou te ajudar Vem cá Cuidado, tem uma bomba no chão Beleza Tem outra aqui Toma Arqueros Mano, tem um cara que tá jogando bomba agora, gente Uma outra tipo de bomba Calma, foi Conseguimos, Sanzinho Pega tudo primeiro aqui, ó Tudo, recolhe tudo Recolhe tudo Beleza Tudo que é moedinha E vamos pro shopping novamente Que você precisa comprar mais coisa, moço Toma aqui já, ó 25 coins Beleza E eu vou vender esse pedaço de armadura aqui, ó Pro carinha aqui Pra gente dar mais dinheiro pra você, ó Calma aí Beleza, mano Pega aí, Sanzinho Agora tenta comprar, sei lá, o capacete E a bota pra você, mano Porque senão, não vai dar Tenta comprar, sei lá Arquiflecha também Arquiflecha acho que é importante, Sanzinho A bota e o arco Eita, eu vou ter que vender algumas coisas aqui também Não, pera aí Toma cuidado Vende só os pedaços de armadura que você conseguiu Tá ligado? Scrap é alguma coisa que chama Enquanto isso, gente Tinha que lembrar que eu tenho essa espada de levitação aqui Que ela é muito poderosa, velho Ela é muito poderosa Cara, ó Estã Só pra ser sincero pra você, assim Eu sei que tem mais Pelo menos Eu vi pelo menos mais dois Quando eu fui comprar esse mapa Bozes Tinha um que era uma Uma espécie de gladiador gigantesco mesmo Que é o que eu realmente quero enfrentar nesse vídeo E o outro Que é uma espécie de Tipo, como se fosse uma hidra, Estãzinho Então os bichos é fortes, velho Beleza, Estãzinho já tá forte agora, ó Vou puxar pro próximo, hein? Tá, já conseguimos já deixar o Estãzinho no nosso level Tranquilo Ó, tem uns magos agora, Estãzinho Esse esmago é novo, hein, tio Nem eu sei Nem eu sei o que eles fazem Aquele ali é um bárbaro Toma cuidado, Paulinho Eu vou ter que matar esse cara aqui, ó Esse cara aqui que tá sendo muito perigoso, mano Que isso? Tem uns caras que jogam cobra Tem... Tem uma medusa Cuidado Cuidado Não pode ficar pretificado Calma, mas ela não petrifica não Ela só joga... Ela só joga cobra Toma Arqueiro pilantresco Calma, baixe na cobrinha Beleza, beleza Arrebentei Vai, 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 parça Sota esse escudo, hein, fi Falar nisso, eu preciso comprar um escudo pra mim também, Estãzinho É verdade, mano Vou enfrentar a medusa, essas pessoas não interessam, cara Pô Relaxa, arrebentei uma Toma Arrebentei dois aqui Fechou o que tá batendo, velho E esses magos supremos aqui? Toma, magos supremos Toma, arrebentei um mago Tá, medusa soltando cobra aqui em mim, velho Que isso, velho Toma Cara, essa cobra é muito chata, velho Emprentei a medusa Toma, medusa Cara, essas cobras... Essas são esquisitas, hein, fi Mas conseguimos Conseguimos Objetivo concluído, velho Objetivo concluído Tá, agora, Estãzinho Já que você já tá no meu nível E já tá tancando bastante É, agora é cada um por si, tá ligado? O dinheiro que você conseguir é seu E o que eu conseguir aqui Ele é meu, fechou? Pode ser, pode ser Eu vou tentar, então, comprar, gente Pra mim Uma... Deixa eu ver aqui, velho Eu precisava comprar Cara, é um pack, velho É um pack, Estãozinho O quê? Mano, pra comprar uma... Um machado, velho Machado não Como chama isso aqui, ó Machadão bolado? Não, não, como chama? Uma... O shield, shield Shield é... Esqueci o nome, mano Pelo amor de Deus Como que é shield, velho? Ai, meu Deus do céu É escudo Escudo e escudo É isso Caraca, eu esqueci muito, velho Meu anão Eu posso sobrar pra você Pega aqui, ó Não, 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 não Relaxa Quanto que sobrou pra você aí? Tem um pack aqui Ah, não Então manda aí um pouquinho Mas manda tudo, vai Vai sobrar aqui O resto é seu, pode ser? Eu só preciso te comprar um escudo, mano Porque agora os bichos Tá ficando mais fortes E eu não sei qual vai ser O outro nível Que a gente vai pegar, né, gente Então... É Vai sobrar 44, Estãozinho Certinho aqui, ó Pra você Perfeito Calma aí Pô, comprei aqui Um escudo romano Tá, toma aí, ó Vou te dropar Dropei ele, moça Parece que tem alguma espada Um pouco melhor, peraí Tá, se eu não me engano Ah, agora a gente tá mais forte, gente Ó, se eu apertar shift Eu consigo proteger com um escudão E aí eu tenho um arco e flecha aqui também Que funciona Tá, tô nice Tá, o que você quer comprar aí agora, Estãozinho Pra gente já ir pro próximo aqui? Não, não Acho que já tá ótimo Tá ótimo Então vamos lá O bom é que a gente não precisa se preocupar com Ou, se você quiser comprar poção de regeneração Essas coisas também tem como, tá? Só avisando Tem um cara com leão Caraca Nossa, tem um leão aqui, meu parceiro Vamos enfrentar ele Toma Foi, foi Rebentamos ele Rebentamos ele Outro cara com o leão Sai, leão, pilantresco Cuidado, bolinha Tem outra Relaxa, relaxa Eu tô tancando muito Eu tô tancando muito Esparta Nossa, olha o gladiador Foi, arrebentei outro Arrebentei outro Esse aqui Nossa, tem um elefante Cuidado, moço Tem um elefante, moço Lá tem, trabalhando Meu Deus Toma Toma, toma, toma Beleza, beleza Ó, elefante atrás de você Sai, elefante Eu vou pegar ele Poma, 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 poma Calma, calma Nossa, velho Ó, mentir pra você não, hein? Vou mentir pra você não Que esse machado Esse coisinho que ajudou, hein? Olha O escudo O escudão ajudou, hein? Eita, e agora bugou? Bugou Bugou o shopping Tá aparecendo o negócio Do shopping aqui pra você no meio? Não Bugou Feou, Stano Vai puxar a porta sozinha, gente Lascou, mano Ainda não vai conseguir comprar nada Calma Então Não foi Não Stanzinho Chegou Mais um boss A hora do boss A hora do boss, gente Vamos ver qual que é esse boss, mano O boss, ele chama Tylor Deixa eu ver Ah, não tá aparecendo Cara, eu não sei o que é esse boss, mano Tá falando ali? É um basilisco Eu acho que é isso Como assim? É sério? Eu acho que é sério, velho Tá, compra arc flash Já tenho, já tenho Já tenho arc flash Tá, eu vou comprar aqui Tá Vou começar a fazer minha armadura boladona aqui, hein Cara, eu já vou querer comprar minha armadura mais forte também Porque é essa aqui, cara Lembrando, Stanzinho Que se eu morrer Aí você ficar vivo Tipo assim, você tem que ganhar Se você perder, reseta tudo, velho É difícil Nossa, se liga Olha o meu helmet Nossa senhora Que isso, velho É o basilisco que a gente vai enfrentar mesmo, gente Ferrou, velho Ferrou Tá, eu vou comprar Vou comprar o peitoral desse cara aí Que você comprou Deixa eu ver Olha, você tem... Eu vou comprar a bota desse aqui Não consigo Sobrou quanto pra você, Stanzinho? Sobrou Pega aqui, pega aqui Compra pelo menos o peitoral dele Calma aí Relaxe Viu? Ah, não, você tem um pé aqui ainda Caraca, tá tranquilo Pera aí, eu vou comprar então Eu vou comprar a calça aqui dele Pode ser? Pode ser, eu comprei Calma aí Nossa, é um pack, tio Caramba, é mó caro, mano Eu vou comprar isso aqui Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar isso E isso aqui, ó E depois eu tento comprar a calça Tá, mano Nossa, Stanzinho Vai ser muito difícil isso aqui, gente Pelo amor de Deus, ó Mas agora eu já tô mais forte, Stanzinho Se você quiser aí, ó Meio que arrumar a tua armadura Não sobrou nada Não sobrou nada dos coins Hum, sobrou dois Bora, bora Eu ia tentar comprar alguma Alguma poção Pra ver se regenerava Alguma poção De alguma qualquer coisa, né? Mano, o nome dele é talus Espera aí, velho Caiu! Na verdade Ele é um gratidador! Meu Deus, Stanz! Eu estou jogando o flash nele Caraca, eu fico muito lento! Eu fico muito lento! Nossa! Relaxa, eu tô inventando ele! Nossa, eu tô muito lento Calma! Toma, toma, toma! Caraca, ele não toma dano! Tô acertando ele! Tô acertando ele pro longe Calma, calma Pra você gerar um pouco Cara, como que nós matamos ele, velho? Cara, eu não faço ideia A vida dele não desce, né? Não desce, mano? Ah! Pera aí, já descobri! Já descobri como que vence ele! Stanz! Tenta trazer ele pra cá! Tenta trazer ele pra cá! Ok, ok! Bom! Que louco! Vai, vai! Acerta ele! Calma! Calma, tem que trazer ele pra cá! Nossa, eu desviei! Toma! Cara, calma aí que eu não tô enxergando nada! Ai! Ele acertou? Não, toma cuidado, senão eu perguntei pra você acertar, velho! Vem pra cá, vem pra cá! Fica aqui, ó! Fica aqui, ó! Fica aqui, ó! Sei lá, aqui! Ele tem que ficar bem no meio ali, velho! Ele tem que ficar bem no meio! Calma! Ele não veio pra cá, esse filantra! Cara, que cara safado, velho! Pera aí! Vem você pra cá, vem você pra cá! Eu acho que ele tá me seguindo! Tá, ele tá me seguindo agora! Calma! Fechou, fechou! Pera aí! Pera aí, fica, 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 fica! Fica aí, fica, fica, fica aí! Fica aí, fica, fica aí! Acertei ele, pelo amor de Deus! Acertei ele agora! Vai! Não! Vai! Acerta! Tem que ser na hora quando ele abre! Tem que ser na hora que ele joga! Cara, mas eu não sei o delay desse negócio aqui, velho! Calma, puxou! Tranquilo! Ih! Solta! É, velho, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei! Vou tentar acertar ele, eu vou tentar acertar ele! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! Mano, isso aí não dá dano nele! Estão, vem pra cá, vem pra cá, ele tá te seguindo! Calma, calma! Caraca, esse aqui vai ser muito difícil, gente! Beleza? Realmente! Nossa! Nossa, na frente, na frente, na frente! Toma! Boa, boa, acertou? Não sei! Toma! Nossa, tá vincando nele, tá vincando nele, tá vincando nele! Então ele é muito forte! Nossa, agora ele tá bem na frente, aproveita! Ele tá muito forte, pera aí, ele tá muito forte! Ele tá muito forte! Ele apareceu! Calma, 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 calma! Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá! Ele perdeu o escudo, perfeito! Será que ele tá dando dano nele agora? Nossa, nice! Era só pra destruir o escudo dele! Beleza, beleza, beleza! Nossa, esse tem ele muito forte, velho! Vem, 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 vem! Bate nele, bate nele, bate nele! Acabou as flechas! Ai! O pé que eu tô com pouca vida! Não! Eu tô com pouca vida, eu preciso ir de lá, calma! Calma! Meu do céu, velho! Meu do céu, velho! Relaxa, relaxa! Eu tô... Tô dando flechada nele, tô dando flechada nele, gente! Pera aí que isso aqui é uma... É uma batalha muito épica! Toma! Tá, pelo menos a gente conseguiu... Ai, meu do céu, não vira pra mim não, moço! Pelo menos eu consegui tirar o escudão dele aqui, né? Calma! Ele tem um núcleo no peito ali, Stan! Tá mais dano, não sei se ele tá lá! O pé que é... Hum, acabou minha flecha! Toma! 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 Cuidado, cuidado! Nossa, esse ele é muito forte! Nossa, eu não tô regenerando vida, velho! Eu precisava de cura, mano! Sim, eu sabia que nessa... Nessa batalha ele ia precisar de cura! Cara, eu vou ter que... Eu vou ter que tentar vencer ele só na arco e flecha, mano! Nossa! Deixa eu ver aqui quantos... Ai, eu tenho bastante flecha ainda, gente! Tenho mais ou menos um pé aqui, ó! Um pouquinho mais, aliás! Calma! Calma! Tá, você tá com um dividido, Stanzinho! Eu tô com três coração! Cara, que OP, gente! Que OP, mano! Então eu acho que o próximo... Não! Não, está... Ah, claro, eu faleci! Nossa, tá tudo nas minhas mãos, gente! Tá tudo nas minhas mãos! Tá, ele tá com um pouco menos da metade! Na verdade, ele tá na metade da metade! Calma! Cara, eu vou conseguir, gente! Eu vou conseguir! Eu sou o espartano! Eu sou o espartano! Calma! Toma! Tá, defendi! Vai, aproveita agora! Nossa, eu sou muito mal! Meu Deus do céu, gente! Consegui vencer ele, Sanzinho! E você... Eu não sei se ele vai explodir! Ai! Ele explodiu! Ele explodiu! Nossa! Cara! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, gente! Conseguimos vencer o espartano, velho! Meu Deus do céu! Eu acho que isso aqui já foi muita adrenalina pra um vídeo só, Sanzinho! Mano, eu não sei, gente! Comenta aqui o que vocês acharam! Oi, oi, oi! Porque esse aqui já foi uma... Cara, eu achei que a gente não ia conseguir vencer ele, velho! Mas a gente conseguiu! E agora, Stan, eu consigo comprar a armadura mais poderosa! E agora, gente, só falta um boss pra gente enfrentar até o final! Que é, eu acho que o basilisco, que é três cabeças, a hidra, sei lá como chama esse bicho aqui, ó! Mas é basicamente essa armadura que a gente tá aqui, só que um monstro aí, exatamente, mano! Mas, gente, isso aqui eu só vou continuar se vocês quiserem! Então, deixa o like pra gente trazer! Aí vai ser eu, Sanzinho e Tijé pra gente enfrentar esse último boss totalmente poderoso! Mano, então, se você acha que a gente vai conseguir, deixa o like, se inscreve aqui no canal! Um forte abraço e é nóis! Falou e tchau! Tchau! Tchau!